Vamos sentar. Declaro reabertos os trabalhos e o julgamento da ADPF nº 54. Concedo a palavra ao ministro Ricardo Lehmann-Dolte. Estou com a palavra, Sr. Presidente? Pois não. Sr. Presidente, meu voto é dividido em alguns tópicos. Farei um resumo de alguns deles, mas o voto é breve. E meu voto, com o devido respeito pelas opiniões dos colegas que já me antecederam, será em sentido contrário, eu já antecipo. Eu, na primeira parte, faço um breve relatório, que já se tratou nos autos até o presente momento. Relato novamente que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, CNTS, pretende uma interpretação conforme a Constituição para que se permita o aborto dos fetos anencefalos sem que haja incidência da legislação penal. Digo que a autora sustenta que os artigos 124, 126, 128, 1 e 2 do Código Penal atentam contra os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, autonomia da vontade, direito à saúde, dentre outros. E, no segundo tópico do meu voto, senhor presidente, eu transcrevo esses dispositivos da lei penal vigente e, na sequência, assento o seguinte. Como se vê, a partir da leitura dos dispositivos da legislação penal, o objeto jurídico dos citados preceitos, quer dizer, os bens ou valores que o legislador pretendeu preservar, são de duas ordens. De um lado, a vida do nascituro, de outro, especial, no abortamento provocado por terceiro, a vida e a incolumidade física e psíquica da gestante. O artigo 124 do Código Penal abriga duas figuras típicas. Na primeira parte do dispositivo, o aborto cometido pela própria gestante, também denominado autoaborto. Na outra, a morte do feto provocada com o consentimento desta, ou seja, permitindo que outra pessoa pratique o aborto. Na segunda figura, em que há o consentimento da gestante, o crime é duplo. A gestante é enquadrada no artigo 124, ao passo que aquele que executa os atos materiais do aborto incide nas penas do artigo 126, as quais são mais graves do que as do dispositivo anterior. O legislador infraconstitucional, todavia, como se sabe, isentou de pena, em caráter excepcional, o aborto, desde que praticado por médico, em duas únicas hipóteses taxativamente definidas. No aborto chamado necessário e no denominado aborto sentimental, caracterizados, respectivamente, nos incisos 1 e 2 do artigo 128 do Código Repressivo. O primeiro, também conhecido como terapêutico, materializa-se quando, entre aspas, não há outro meio de salvar a vida da gestante. Já o segundo, evidencia-se quando a gravidez resultar de estupro praticado com violência real ou presumida. Celso Delmanto e outros renovados criminalistas, estudando o aborto necessário ou terapêutico, embora, tecendo críticas ao Instituto, reconhece que ele, entre aspas, não legitima o chamado aborto eugenésico, ainda que seja provável ou até mesmo certo que a criança nasça com deformidade ou enfermidade incurável. Em outras palavras, o legislador, de modo explícito e deliberado, não afastou a punibilidade da interrupção da gravidez nessas situações. Quer dizer, considerou penalmente imputável o abortamento induzido de um feto mal formado. E não se diga que a época da promulgação do Código Penal ou de sua reforma, levadas a efeito, respectivamente, por meio do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, e da Lei 7.209, de 11 de junho de 1984, não existiam métodos científicos para detectar eventual degeneração fetal. Como se sabe, os diagnósticos de deformidades ou patologias fetais, realizadas mediante distintas técnicas, a começar do exame do líquido amniótico, já se encontram de longa data à disposição da medicina. Permito-me insistir nesse aspecto. Caso o desejasse, o Congresso Nacional, intérprete último da vontade soberana do povo, considerando um instrumental científico que se acha há anos sob domínio dos obstetras, poderia ter alterado a legislação criminal vigente para incluir o aborto dos fetos anencefalos, dentre as hipóteses de interrupção da gravidez isenta de punição. Mas, até o presente momento, os parlamentares, legítimos representantes da soberania popular, houveram por bem manter intacta a lei penal no tocante ao aborto, em particular quanto às duas únicas hipóteses nas quais se admite a interferência externa no curso regular da gestão, sem que a mãe ou um terceiro sejam apenados. Agora eu tratarei, embora a vó do azor, da interpretação conforme a Constituição. Data da Antiguidade Clássica, a discussão epistemológica sobre a possibilidade de conhecimento da realidade circundante, isto é, do mundo fenomenológico. Xenófanismo, por exemplo, prenunciando o ceticismo que caracterizaria o iluminismo grego, cujo clímax se deu em Atenas no século V a.C., deixou-nos a propósito a seguinte observação. A verdade certa, homem nenhum conheceu nem conhecerá. Em que pesem, contudo, as múltiplas divergências gnosiológicas, todas as correntes filosóficas que se debruçaram sobre o tema, concluíram que, para conhecer o real, que conhecer o real implica interpretá-lo de alguma maneira. A compreensão dos textos escritos, de um modo geral, incluída dos livros sagrados e dos diplomas normativos, também exige um esforço hermenêutico daqueles que pretendem desvendar o seu exato sentido. No caso dos textos legais, raramente a mens legis se revela de imediato. O efeito, na maior parte das vezes, o preciso significado de um preceito jurídico só pode ser alcançado mediante um esforço exegético que exige a combinação de vários métodos hermenêuticos, o gramatical, o sistemático, o histórico, o teleológico, dentre outros. Não bastasse isso, as normas legais ordinárias, tendo em conta o postulado da supremacia da Constituição da qual nos fala Hans Kelsen, devem ser ainda confrontados com os princípios e regras nela abrigados, pois dela é que aquelas retiram sua validade, tal como o gigante mítico Antão, a uria da Mangáia, a prodigiosa força que exibia. Por essa razão, é que, mediante o controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, este último realizado sempre em face de um caso concreto, torna-se possível extirpar do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo que esteja em desconformidade com o texto magno. Dado, porém, o princípio básico da conservação das normas, que deriva da presunção de constitucionalidade destas, é possível, ou melhor, desejável, desde que respeitados seus fins, conferir-lhes uma interpretação conforme a lei maior, sem declará-las inconstitucionais. Esta é, precisamente, a lição de Conrad Hesse, para o qual uma lei não deve ser considerada considerada nula quando ela pode ser interpretada em consonância com a Constituição. Isso porque, como explica o Adila Mego Bulos, esse método de interpretação funda-se na lógica do razoável, cogitada por Chaim Perelman, de acordo com a qual se deve presumir a obediência do legislador aos ditames constitucionais, sem, contudo, deixar-se de lado, ao interpretar a lei, as questões políticas, econômicas e sociais correspondentes ao contexto fático sobre as quais as normas da Constituição incidem. O efeito, como assenta Paulo Bonavides, é de presumir-se da parte do legislador como a constante ou regra a vontade de respeitar a Constituição, a disposição de não infringi-la. Daí porque o método é relevante para o controle da constitucionalidade das leis e seu emprego, dentro de razoáveis limites, representa, em face dos demais instrumentos interpretativos, uma das mais seguras alternativas de que pode dispor o aparelho judicial para evitar a declaração de nulidade das leis. Em resumo, a interpretação conforme a Constituição configura método preferível à pura e simples declaração de inconstitucionalidade, quando mais não seja em homenagem à vontade soberana do legislador. Agora falarei algo sobre os limites da interpretação conforme. Cumpre registrar por oportuno que a tarefa dos exegetas, não raro, esbarra em limites objetivos, em obstáculos insuperáveis, representados pela univocidade das palavras, os quais impõem que, em linguagem popular, os quais impedem que, em linguagem popular, se dê o dito pelo não dito ou vice-versa. Nessa linha de raciocínio, a tão criticada e de a muito superada escola da exegese, que pontificou na França no século XIX da esteira da edição do Código Civil Napoleônico, legou-nos uma assertiva de difícil, se não impossível, contestação. Em clares cessa interpretácio. Ou seja, quando a lei é clara, não há espaço para interpretação. Impende ressaltar, ademais, naquilo que interessa para a presente discussão, que a técnica de interpretação conforme a Constituição, embora legítima e desejável dentro de determinadas circunstâncias, defronta-se com duas barreiras intransponíveis, quais sejam. De um lado, não é dado ao hermeneuta afrontar a expressão literal da lei. De outro, não pode ele contrariar a vontade manifesta do legislador e, muito menos, substituir-se a ele. É que, como explica o eminente professor Luiz Roberto Barroso, o postulado da independência e harmonia entre os poderes, ao lado do princípio da presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, um e outro atuam como mecanismos de autolimitação do poder judiciário. Judicial self-restraint. E enfatiza, deveras, foi ao poder legislativo, que tem o batismo da representação popular e não o judiciário, que a Constituição conferiu a função de criar o direito positivo e reger as relações sociais. Na sequência, o citado constitucionalista, apoiado na lição de Gomes Canotilho, repisa que essa técnica hermenêutica só é legítima quando existe um espaço de decisão, não se admitindo jamais uma exegese contra a legem. Nessa mesma direção, o já mencionado Paulo Bonavides, forte no magistério da corte constitucional alemã, adverte, entre aspas, que o juiz, em presença de uma lei cujo texto e sentido seja claro e unívoco, não deve nunca dar-lhe sentido oposto, mediante o emprego do método da interpretação conforme a Constituição. Logo depois acrescenta, não deve, por consequência, esse método servir para alterar conteúdos normativos, pois isso é tarefa do legislador e não do tribunal constitucional. Ele cita uma frase em alemão, das ist Sache des Gesetzgeber, nicht des Bundesverfassungsgericht. De fato, como é sabido e ressabido, o Supremo Tribunal Federal, à semelhança do que ocorre com as demais cortes constitucionais, só pode exercer o papel de legislador negativo, cabendo-lhe a relevante e, por si só, avassaladora função de estirpar do ordenamento jurídico as normas incompatíveis com o texto magno. Trata-se de uma competência de caráter, ao mesmo tempo, preventivo e repressivo, cujo manejo, porém, exige cerimoniosa parcimônia, tendo em conta o princípio da intervenção mínima que deve pautar a atuação da Suprema Corte. Qualquer excesso no exercício desse delicadíssimo mistério trará como consequência a usurpação dos poderes atribuídos pela Carta Magna e última análise pelo próprio povo aos integrantes do Congresso Nacional. Destarte, não é listo ao mais alto órgão judicante do País, a pretexto de empreender interpretação conforme a Constituição, envergar as vestes de legislador positivo, criando normas legais ex novo, mediante decisão pretoriana. Em outros termos, não é dado aos integrantes do Poder Judiciário, que carecem da unção legitimadora do voto popular, promover inovações no ordenamento normativo, como se parlamentares eleitos fossem. Não se ignora que o termo do aborto é extremamente controvertido, tanto aqui como alhures, tendo despertado as mais vivas discussões do mundo civilizado. Em alguns países, esse palpitante assunto é submetido a consultas populares. Em outros, quando há espaço para tanto, é objeto de pronunciamentos judiciais, não raro, sujeitos a intensas controvérsias. Interessantemente, tanto os que são favoráveis à interrupção extemporânea da gravidez, quanto os que são contrários a ela, invocam em abono das respectivas posições, de modo enfático, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse debate, como não poderia deixar de ser, também alcançou o nosso Parlamento, o qual se encontra profundamente dividido, refletindo, aliás, a abissal cisão da própria sociedade brasileira em torno da matéria. Os congressistas favoráveis e contrários ao aborto têm entretido apaixonadas polêmicas, sendo certo que os representantes do povo, até o momento, não chegaram ainda a uma solução de consenso. Por essa razão, continua em vigor o texto da legislação penal, que, como visto, não admite, dada a clareza de ser o enunciado, a ampliação das hipóteses do chamado aborto terapêutico pela via da exegese. A temática, com efeito, reveste-se de extrema complexidade, não só do ponto de vista jurídico, como também ético e até mesmo científico. É que, além de envolver o princípio fundamental da proteção à vida, consagrado em nossa Constituição, artigo 5º caput, e em diversos tratados internacionais subscritos pelo Brasil, a começar da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4º, inciso 1º, uma decisão favorável ao aborto de fetos anencefalos, teria em tese o condão de tornar lista a interrupção da gestação de qualquer embrião que ostente pouca ou nenhuma expectativa de vida extrauterina. Convém lembrar que a Organização Mundial de Saúde, na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, décima revisão, em especial em seu capítulo 17, intitulado Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas, arrola dezenas de patologias fetais em que as chances de sobrevivência dos seres gestados após uma gravidez tempestiva ou temporã são nulas ou muito pequenas. Nessa linha, o doutor Rodolfo Acatuasso Nunes, professor adjunto do Departamento de Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assentou o seguinte, entre aspas, a anencefalia é ainda, nos dias de hoje, uma doença congênita letal, mas certamente não é a única. Existem outras, a cardia, a genedia renal, hipoplasia pulmonar, atrofia muscular espinhal, holoprozenfalia, ostogênese imperfeita letal, trissomia do cromossomo 13 e 15, trissomia do cromossomo 18, são todas afecções congênitas letais listadas como afecções que exigirão aos seus pais bastante compreensão devido à inesorabilidade da morte. Por que foi escolhida a anencefalia para provocar-se a antecipação da morte, ainda no ventre materno, não se esperando o nascimento natural? Em primeiro lugar, a anencefalia é um termo que induz ao erro, a uma grande desinformação que faz prevalecer e difundir a ideia de que a anencefalia significa ausência do encéfalo. Na verdade, a anencefalia corresponde à ausência de uma parte do encéfalo. O nome mais correto para a anencefalia seria meroencefalia, já que mero significa parte. É fácil concluir, pois, que uma decisão judicial isentando de sanção o aborto de fetos portadores de anencefalia, ao arrepio da legislação penal vigente, além de discutível do ponto de vista ético, jurídico e científico, diante dos distintos aspectos que essa patologia pode apresentar na vida real, abriria as portas para a interrupção da gestação de inúmeros embriões que sofrem ou venham a sofrer outras doenças genéticas ou adquiridas, as quais, de algum modo, levem ao encurtamento de sua vida intra ou extra-uterina. Insista-se, sem lei devidamente aprovada pelo Parlamento, que regule o tema com minúcias, precedida de amplo debate público, provavelmente retrocederíamos aos tempos dos antigos romanos, em que se lançavam para a morte do alto da rocha tarpeia, ao arbítrio de algumas crianças consideradas fracas ou debilitadas. Não se ouvide, de resto, que existem vários diplomas infraconstitucionais em vigor no país que resguardam a vida intra-uterina, com destaque para o Código Civil, o qual, em seu artigo segundo, estabelece, entre aspas, que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, mesmo que se liberasse genericamente o aborto de fetos anencefalos por meio de uma decisão prolatada nesta DPF, ainda assim remanesceriam ígidos outros termos normativos, que defende os nascituros, os quais, por coerência, também teriam de ser havidos como inconstitucionais, quiçá mediante a técnica do arrastamento, ou então merecer uma interpretação conforme a Constituição, de modo a evitar lacunas no ordenamento jurídico. No tocante, a proteção legal de fetos que possam vir a ter a sua exigência abreviada em virtude de portarem alguma patologia. Importa trazer à lume ainda a portaria número 487, de 2 de março de 2007, do Ministério da Saúde. Essa data é interessante, porque 2007 é um ano depois da audiência pública que foi realizada aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa portaria, segundo digo aqui, a meu ver, reflete a preocupação das autoridades médicas com o sofrimento dos fetos anencefalos, os quais, não obstante sejam dotados de um sistema nervoso central incompleto, sentem dor e reagem a estímulos externos. O citado diploma normativo do Ministério da Saúde, fazendo alusão ao consenso obtido no seminário para discussão sobre anencefalia e doação de órgãos, realizado pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, em 24 de maio de 2006, integrado pelo coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, representantes da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Conselho Federal de Medicina, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria Regional da República, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e da Construtoria Jurídica do Ministério Público, e considerando em seu preâmbulo, entre aspas, que o respeito à dignidade humana prevista no inciso terceiro do artigo terceiro da Constituição, implica que toda pessoa humana, indistintamente, deve ser tratada como um fim em si mesma. Então, assenta a portaria em seu artigo primeiro, entre aspas, que a retirada de órgãos e ou tecidos de neonato anencefalo para fins de transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de parada cardíaca irreversível, sob pena de enquadramento dos transgressores dessa determinação nas combinações previstas nos artigos 14, 16 e 17 da Lei nº 9.434, de de fevereiro de 1997, para mostrar a complexidade da situação. Cumpre destacar, ademais, agora falo dos projetos de lei em tramitação no Congresso, até para demonstrar que o Congresso Nacional não está alheio a essa problemática, que se encontram sobre o crivo dos parlamentares, pelo menos dois projetos de lei objetivando normatizar o assunto. Ambos revelam a complexidade do tema, sobretudo a dificuldade envolvida no regramento de seus distintos aspectos técnicos, jurídicos e científicos, os quais, por isso mesmo, são insuscetíveis de disciplina judicial. Um deles, o PL 4.403, de 1994, de autoria da deputada, perdão, de 2004, de autoria da deputada Jandira Fegali, que acrescenta um inciso ao artigo 128 do Código Penal para, segundo a emenda, isentar de pena a prática de aborto terapêutico em caso de anomalia do feto, incluindo feto anencefalo, que implique impossibilidade de vida extrauterina, acha-se em tramitação na Câmara dos Deputados. Portanto, o Congresso Nacional está tratando do assunto, está ampliando, inclusive, o aborto terapêutico para outros casos, outros casos que ultrapassam a situação do feto anencefalo. O outro, a saber, o PL nº 50, de iniciativa do senador Mozarildo Cavalcante, também inclui o inciso no citado dispositivo do Códex Repressivo, com a seguinte redação, artigo 128, inciso terceiro, se o feto apresenta anencefalia e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz de ser o representante legal, está enquadrado naquelas situações de aborto terapêutico, portanto, isento de pena. A propositura do senador Mozarildo recebeu o parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da Câmara Alta, subscrito pela senadora Marinor Brito, que contém, dentre outras, as ponderações abaixo resumidas. A mencionada senadora, após tecer considerações sobre a relevância do assunto, revelam que tramitava originalmente dois projetos de lei na Câmara Alta, com o objetivo de afastar a punibilidade da interrupção voluntária da gravidez nos casos de anencefalia fetal. Um do senador Dúcio Omar Costa, de nº 183, e outro do senador Mozarildo, de nº 227, ambos datados de 2004. O primeiro foi retirado pelo próprio autor um mês depois de sua apresentação. O segundo permaneceu inerte por cerca de meia década, sem jamais ter sido apreciado por uma única comissão, até que foi arquivado no final da última legislatura. A senadora Marinor destaca ainda que o senador Mozarildo, convencido ou convicto da importância do tema, reapresentou o mesmo projeto de lei em 2011, o qual recebeu o número 50, como já observado. Submetido à crítica de seus pares, foi objeto de reparos por parte do senador Edson Lobão, que em seu relatório assentou o seguinte, entre aspas, A referida propositura não detalha os requisitos de validade do diagnóstico e do consentimento da gestante. Entendemos, por força do mais elevado comando de segurança jurídica, a, que o diagnóstico deve ser subscrito por dois médicos que não participem, portanto, do procedimento cirúrgico de interrupção da gravidez. B, que as técnicas de diagnóstico da anencefalia sejam reguladas pelo Conselho Federal de Medicina, de modo a uniformizar procedimentos de investigação da referida anomalia. C, que a manifestação no consentimento da gestante ou de seu representante legal deve ser feita por escrito, para evitar, assim, qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Em razão da opinião supra, a senadora Marinor manifestou-se pela aprovação do PL nº 50, ofertando, todavia, uma emenda substitutiva com o seguinte teor. Artigo 2728, inciso 3º. Se o feto apresenta anencefalia, diagnosticada por dois médicos que não integram a equipe responsável pela realização do aborto, e o procedimento é precedido de consentimento por escrito da gestante ou, quando incapaz de ser o representante legal, está isento de pena. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º, que é a anencefalia, o diagnóstico atenderá aos critérios técnicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Cumpre, sublinhar, que essa propositura, a qual busca estabelecer requisitos mínimos para o aborto voluntário de fetos anencefálicos, para que o aborto voluntário de fetos anencefálicos seja isento de punição, tarefa, seja me permitido insistir, totalmente estranha a competência de uma corte constitucional, continua sob a soberana apreciação das duas casas que compõem o Congresso Nacional. Termino, Sr. Presidente, na parte dispositiva. Por todo exposto e considerando especialmente que a autora, ao requerer ao Supremo Tribunal Federal que interprete extensivamente duas hipóteses restritivas de direito, em verdade, pretende que a Corte elabore uma norma abstrata, autorizadora do aborto dito terapêutico nos casos de suposta anencefalia fetal. Em outras palavras, que usurpe a competência privativa do Congresso Nacional para criar na espécie outra causa de exclusão de punibilidade ou, o que é ainda pior, mais uma causa de exclusão de ilicitude, julgo improcedente o pedido. Considerando o adiantado da hora e o fato de que os ministros que compõem o Tribunal Superior e a Nota Aldeia vão dirigir-se àquela corte para a sessão já designada, eu suspendo o julgamento que continua amanhã a partir das 14 horas e declaro encerrada a sessão.